Música A UFSM foi sede da etapa centro-oeste do encontro de militantes da reforma psiquiátrica antimanicomial. O evento, ocorrido no dia 27 de fevereiro, abrangeu 37 municípios da região. Esse evento de militância, ele é ao mesmo tempo uma oportunidade para o residente, para o petiano, para o usuário, para o familiar, para quem está na formação em saúde e em saúde mental, se encontrar na pluralidade de um discurso acerca da luta por uma sociedade sem manicômios. É nesse sentido que a UFSM abre as suas portas para acolher em torno de 600 pessoas nesse evento, que é um marco na saúde mental de Santa Maria e região. Entidades acadêmicas, municipais e estaduais participaram com o objetivo de debater a reforma psiquiátrica a nível nacional. É formada uma delegação gaúcha que vai para o décimo encontro nacional da luta antimanicomial, que foi em Niterói, no Rio de Janeiro, o ano passado. Então, a partir dessa articulação, as pessoas que foram, voltaram e nas suas cidades, nas suas entidades, acabaram organizando encontros regionais, que é como esse que está acontecendo aqui na região centro-oeste, na cidade de Santa Maria. Então, como a gente pode trabalhar com saúde mental conjunto? Estar junto com toda essa militância que diz saúde mental, eu estar bem em todos os meus espaços, no meu território, no meu ambiente, na minha cidade. Isso é saúde mental. Então, jamais o município pode ficar fora desse processo. Aqui no Prédio 43, o Congresso quebra as paredes e cria uma interação mais coletiva, se dividindo em rodas de conversa. Os grupos debateram desde o consumo de drogas até a formação em saúde mental. Eles proporcionaram espaços em que os estudiosos e os profissionais da área se comunicaram com o grande foco do Congresso, os que possuem doenças mentais e seus familiares. É pela primeira vez que eu estou participando e pelo que estou vendo aqui, muito bem organizado, não deixa dúvidas de que é importante para a orientação das pessoas. Então, é importante que a família faça parte, que a sociedade se ultere mais, acho que precisa mais apoio dos governantes, da saúde, dos interessados, dos encarregados da saúde para diminuir os portadores. Eu acho que se tivesse mais atenção voltada para isso aí, menos preconceito, seria muito melhor. Obrigada. 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 Obrigada.